Eu só vou mostrar pra senhora que isso aqui não é arte, olha gente, isso aqui é arte, vocês me falam que isso aqui é arte Se vocês falarem pra mim que isso aqui é arte, eu vou falar pra vocês que vocês estão é doidos, olha aqui gente Oi gente, bom dia, eu sou o vereador Jair de Gregório, estou aqui em 7 Palácios das Artes Fui interpelado agora por alguns funcionários, eles estão até reunidos ali, vocês podem ver lá, estão reunidos, estão todos reunidos, tá? Olha lá pra vocês verem, tá? Eu quero dizer pra vocês que em Belo Horizonte está acontecendo uma pornografia, pornografia chamada de arte Aquilo que nós rejeitamos de Porto Alegre, aquilo que nós rejeitamos de Porto Alegre está sendo exposto aqui dentro do Palácio das Artes de Belo Horizonte Eu quero desafiar aqui o senhor, secretário de Cultura, o senhor Juca Ferreira Se o senhor vai continuar permitindo esse tipo de aberração dentro de Belo Horizonte O Palácio das Artes está aí, eles estão lá reunidos, vocês podem observar lá dentro, eles estão reunidos, eles estão lá dentro reunidos Por quê? Porque eu entrei lá dentro, filmei tudo na tora, filmei o que eles estão expondo em Belo Horizonte O que eles estão expondo em Belo Horizonte é um crime, é um crime É pessoas fazendo sexo com animais, é imagens de pessoas fazendo sexo ao pé da cruz É... ejaculando no pé da cruz que Cristo um dia morreu pra salvar os nossos pecados E eu estou observando aqui que eles estão fazendo de Belo Horizonte o que fizeram em Porto Alegre Uma exposição pornográfica, uma exposição de zoofenia, uma exposição que o povo de Belo Horizonte não aceita Eu como vereador nessa cidade não vou aceitar esse tipo de bandalheira na cidade de Belo Horizonte Então eu filmei, vou denunciar hoje ao Ministério Público, vou denunciar ao Ministério Público Não vou aceitar essa bandalheira no nosso Palácio das Artes Então, só pra vocês entenderem, eu vim pessoalmente, vim pessoalmente certificar É uma aberração, uma aberração que estão fazendo com Belo Horizonte Em Belo Horizonte, sim, autorização com certeza da Prefeitura Não podemos aceitar O secretário de Cultura, Juca Ferreira Não entende nada de Belo Horizonte Se você entrar ali, você vai ficar abismado de ver o que eu vi Gente fazendo sexo nas imagens, ao pé da cruz Já tá aqui? Tá ali, tá ali, entra ali, ó A direita ali, ó, entra ali, que você pode ver agora, é de graça Entra ali, você vai assustar o que eu vi ali Você vai assustar Você como cidadão de bem, você vai assustar Vem de pé nesses caras Nós vamos fazer isso Pergunta o Juca aí, puxa a ficha do Juca aí E vê se ele é Belo Horizontino Ele não é Belo Horizontino Pergunta o que é Ele é um cara que veio colocado pelo prefeito Calil de fora de Salvador Um cidadão do mundo Um cara que não tem identificação com Belo Horizonte Não conhece as famílias de Belo Horizonte E eles estão expondo essa aberração aqui no Palácio das Artes E olha o tanto de ônibus que tem colocado aqui de escola, de criança, de adolescente Safadeza E quem trouxe ele aqui, quem trouxe ele pra cá? O PT, o PT que trouxe ele pra cá Nós vamos, eu sou o vereador Jair de Gregório E nós vamos denunciar isso Vamos denunciar Vamos denunciar, um abraço querido Com Deus Jair Absurdo Absurdo Absurdo, gente Estou bobo de ver isso Fui interpelado lá Mas fiz valer o fato de ser representando o povo E não vou aceitar essa palhaçada não Não vou aceitar Se vocês verem as imagens que eu tenho Eu vou fazer o vídeo E vou disponibilizar pra vocês Se vocês verem as imagens que ali estão sendo colocadas É brincadeira É brincadeira Os quadros, a exposição mais horripilante que eu já vi na minha vida Na minha vida E hoje vou denunciar o Ministério Público Vou denunciar a Câmara Municipal de Belo Horizonte Vou levar as imagens, as fotos E vamos exigir que o prefeito Calil Juntamente com o Juca Ferreira Tome uma posição sobre a questão aqui Desta amostra, desse Pedro Essa amostra que pra mim É um crime que estão cometendo com a cidade de Belo Horizonte Forte abraço e até mais tarde Dou notícias Isso aqui é isso E isso aqui eu estou no meu papel Eu estou defendendo a família aqui Viu? A família brasileira A família belo-horizontina A família belo-horizontina Uma derração que estão fazendo aqui em Belo Horizonte Nós barramos a amostra de Porto Alegre E o senhor Juca Ferreira Trouxe aqui outras amostras aqui Que não tem nada a ver com a família de Belo Horizonte Belo Horizonte é uma cidade Que todo mundo sabe Que preza muito pela família Preza muito pela família Viu? É, eu sou vereador nessa cidade Que exigna muito bem Viu? E eu vou mostrar pra vocês Esse tipo de arte É o tipo de arte Esse artista é aquele que suicidou ou não? Esse Eu estou perguntando pra senhora Não, eu não conheço E nem quero conhecer Não, eu não quero conhecer Isso aqui não é arte nunca Nunca foi arte Isso aqui é uma aberração Que estão expondo em Belo Horizonte Eu vou sair daqui direto Pra infância e juventude De posse de documentos Professor, bom dia Eu sou o vereador Jair de Gregório As crianças estão indo pra algum evento? Elas estão voltando de um evento Do festival de curtas lá no Palácio das Artes Ah, do Palácio das Artes Isso Não vai encher não Porque nós vamos Olha aqui que aberração, gente Olha que absurdo Estão chamando isso aqui de arte, ó Estão chamando isso aqui de arte Eu fui eleito pro Belo Horizonte Pra proteger as pessoas de Belo Horizonte Você pode ler algo Eu sou um cara Imperado em todas as áreas Não vou discutir com a senhora Meus conhecimentos artísticos Eu só Eu só vou mostrar pra senhora Que isso aqui não é arte Olha gente, isso aqui é arte Vocês me falam que isso aqui é arte Se vocês falarem pra mim Que isso aqui é arte Eu vou falar pra vocês Que vocês estão é doidos Olha aqui, gente Olha aqui Isso não é arte, ó Isso não é arte Eu sou vereador nessa cidade Vou vir fazer uma blitz aqui com os vereadores Vou pra infância e juventude Vou denunciar no Ministério Público Vou pra cima do prefeito Calil Vou pra cima do Juca Ferreira E nós não vamos deixar isso aqui acontecer aqui Bom dia Não vamos Não vamos Eu sou parlamentar nessa cidade E não vou permitir isso Pois não, não Bom dia, Vitor Tudo bem? Qual que é a placa? Sim A indicativa que fala Que não é recomendado Apenas para menores de 18 anos É essa que você quer me falar? Isso não quer dizer que está proibido, não É Só não é recomendado Mas não é proibido Tem crianças entrando aqui Tem adolescentes entrando aqui Olha, gente Isso aqui não é arte Aqui nunca Nunca Aí eu fico vendo Olha pra vocês verem Que absurdo Que absurdo Olha aqui, gente Olha aqui Vê se isso é arte Não falam Me fala se isso aqui é arte Gente Olha aqui pra vocês verem Olha aqui pra vocês verem Me fala se isso aqui é arte Isso aqui não é arte nunca Nunca Absurdo Absurdo Olha aqui No pé da cruz Olha aqui, gente Os católicos têm que ver isso Olha aqui Olha aqui Zofenia Olha aqui O animal Olha o animal fazendo Olha o que ele está fazendo aqui com essa pessoa ao pé da cruz Isso é um absurdo Um absurdo Olha um absurdo, gente Olha aqui Ao pé da cruz Os nossos irmãos católicos têm que ver isso também Olha aqui Olha aqui Que absurdo Estou filmando aqui no Palácio da Sala, gente Olha aqui, gente Ao pé da cruz O que é que está acontecendo? Que misericórdia E ainda tem gente Que defende isso como arte Olha aqui, gente Olha aqui Que absurdo Eu não posso Acreditar Que funcionários Desse espaço Estejam satisfeitos De trabalhar no meio De uma pornografia Dessa Isso aqui é pornografia Zofenia Isso aqui é tudo Isso aqui é crime Isso é crime Eu vou sair daqui Direto do Ministério Público Nós vamos Olha aqui, gente Que absurdo Que isso Eu estou abismado De ver Que esse povo chama isso de arte Não tem lógico Um negócio desse Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Olha isso aqui Não tem lógico Um negócio desse Eu chamo isso de arte